Salve gordinhos e gordinhas da família C.O.Tudo bom com você? Começando mais um vídeo! Iba! Antes de mais nada eu já deixo aquele grande like se você gostar, é claro, do vídeo. Se inscreva no canal no botãozinho vermelho em baixo e assine o sininho pra você tá recebendo os vídeos. Se caso o sininho não te entregar os vídeos, aí você segue aqui ó, as redes sociais pra você ver que a gente faz lives frequentemente lá no Facebook ou no Instagram e também pra ver os vídeos que saem em fotos e a bundica peluda. Não. Hoje é um dia muito importante pra gordinha. Antes de mais nada, vamos lá. Aí todos os muçulmanos que nos assistem, blá blá blá, feliz... Como é o nome do negócio? Se diz Id Mubarak. Id Mubarak, eu não sei se é um xingamento, se não é. Eu não sei o que significa, mas a gordinha vai explicar o que que é. Então fala aí o que que é, o que significa e o que que é o dia. Começando com Id Mubarak, isso é uma frase árabe que simplesmente significa feliz Id. Então a frase completa, sendo que o nome completo da data é Id Al-Adha, a frase completa seria Id Al-Adha Mubarak. Meu Deus. Id Al-Adha é um festival islâmico, é um dos dois isos que tem na data, no calendário ali, é esse o calendário islâmico. e é o festival do sacrifício, em que o Abrão quase sacrificou o filho dele. Em vez disso, Deus deu uma ovelha para ele sacrificar para Deus. Então é bem tradicional comer cordeiro nessa data. É uma data bem alegre e eu estou feliz. Pois é. Então eu quero desejar um Id Mubarak, assim que se fala, Id Al-Adha Mubarak, a todos os muçulmanos que estão nos assistindo. Palavra é difícil, né? Tenta falar. Melhor não. Eu não... É assim? Enfim... Galera, o mais importante aqui é mostrar que eu como cristão e ela como muçulmana, a gente comemora as datas um do outro com todo o respeito e... Enfim... E com todo o amor. E é assim que tem que ser o mundo, gente, tá? Mais amor e menos ódio. Nós comemoramos Natal, Páscoa, os dois isos... Comemoramos qualquer data que tenha comida, basicamente. E é isso. A gente está aqui almoçando, vou comer uma saladinha e depois ali eu como, ela também vai comer. A gente ia fazer no almoço, mas como a Fran vai participar, a gente vai fazer à noite. Eu acho que ela não está tão animada pela data e sim pelo jantar. Exato. Tanto como você, né? Não precisava falar essas coisas com as pessoas. Eu estou brincando. Eu vou malhar agora. E a gordinha, não. Pois é, eu quero ficar em casa, quero descansar hoje, sendo que hoje... Mãe, para, para de mentir. Tchau pra você, ó. Mentir por quê? Hashtag Abre Preguiçosa. Pode por aí, tchau. Tchau, amor. Te amo. Hashtag Abre Preguiçosa mesmo. Olha como é que ficou o rio aqui, ó. A lagoa, né, que tem aqui no condomínio. Por causa de ontem da chuva. Olha isso. Mano, não foi brincadeira a chuva de ontem, gente. E ali onde a gordinha está andando lá. E ali, ó, está tudo cheio, 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 cheio de lama no chão, cara. Galera, deve estar algumas gotinhas na tela aí, é porque está chuviscando, tá? E... Então... É complicado essas coisas nos Estados Unidos, sabe? É... Não, não estou reclamando, tá, gente? Só estou falando que... Perigoso, né? Olha isso aqui. Olha isso, gente. Tudo pura lama. E tem os gansos, né? Tem as tartarugas. Complicado. Galera, treino interrompido. Pois é. Porque eu não aguentei, fiquei com tanta saudade de que eu tive que chamar ele para voltar para casa e agora vamos comer. Só que não. Nem comecei a fazer a comida. Assim, eu estava sentadinha aqui, olhando meu celular e dando carinho no Barclay. Eu estava toda contente. E aí eu comecei a ouvir pessoas falando bem alto, aí na sacada. E eu pensei comigo, nossa, parece que a pessoa está quase dentro do apartamento. Olhei e tinha dois homens que eu não conheço na nossa sacada. E o Barclay estava... Eu não culpo ele por isso. Aparentemente, começamos com o condomínio. Aparentemente, os residentes do apartamento, por baixo do nosso apartamento, eles estão com água pingando na nossa sacada dentro do apartamento deles. Então, eles têm que consertar água na nossa sacada ou no nosso apartamento para os vizinhos não terem esse problema. Mas, avisaram a minha sogra e ela não avisou ninguém. E não só isso, eles precisam entrar aqui, certo? É. E o que você faz quando você precisa entrar numa casa? Pensa. Toque, 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 toque. Ou... Tindom! É que aqui não tem o Tindom, então é... Toque, toque. Exato. Mas depende da casa, né? Se você quer entrar num local, você bate na porta. Mas eles não fizeram isso. Eles fizeram o quê? Eles pularam para a sacada! Pularam para a sacada e quando eu fui olhar, eles ficaram me regulando. É, cara. O cara me olhou com cara de... Você tava com véu? Sim! Que sorte, né? Eu tava com véu porque eu sempre fico de véu quando eu tenho a porta da sacada aberta. Porque eu sei que tem loucos nesse mundo que ficam olhando e eu fiquei bem irritada. Tô irritadinha agora. Então, galera, a gente não sabe que horas vai começar e eu vou mostrar pra vocês aí quando a NAB for fazer. Talvez vai estar com barulho se tiver que gravar. Então a gente vai fazer o máximo... E se eles não gostam, sinto muito, a casa gosta. Vamos gravar. Hoje aí eu quero comemorar, eles contratam as coisas ou não. Ou eles nem voltam mais porque às vezes eles fazem isso, né? É, às vezes eles entram no dia do residente e depois saem fora. Bom, lembrando que a Gordinha nunca fez essa receita, né? Nunca. Bom, vamos lá. Galera, ela fez aqui quanto? O que que tu colocou aqui? Uma colher de sopa de azeite. Duas colheres de sopa de alecrim. Duas colheres de chá de sal. E quatro coisinhas de alho, ok? E faltou um ingrediente, né? Que a gente comprou, quem viu o último vídeo aí faltou um, né? O que que era? Tomilho. Tomilho, ou seja, a gente vai fazer sem tomilho. E galera, tá fazendo aqui duas divididas, tá vendo? Porque uma vai aqui a carne de cordeiro, que é a minha e da Abe. E aqui o bife pra minha sogra porque ela não come carne de cordeiro. E vai ficar marinando quanto tempo? A gente meia hora e uma hora. Não é uma receita específica, né? É. É? Qual que é o nome dessa receita? Ah, não tem nome, é apenas cordeiro. Entendi. É como se faz cordeiro, é o que diz no site onde peguei a receita. Se vocês quiserem, né? Você coloca o site em inglês, é o que a gente tem em inglês, se você quiser, né? Sim. A gente põe aí na descrição pra vocês aí o link, tá bom? Então galera, aqui ficou a carninha da minha sogra, os dois cordeiros e não pode ficar na geladeira, né? Não, isso eu achei meio esquisito, mas enfim, eu vou seguir a receita porque nunca fiz, então não tô com coragem pra inventar algo diferente. E aí fecha assim, né? Exato. Vai ficar aqui fora 45 minutinhos, certo? Exatamente. Alho poró que vai acompanhar junto com a batata, né? Tudo juntinho pra gente comer com a carne. O que que tem que fazer com esse alho poró? Tem que... Cortar eles, né? Óbvio. Meio assustador, não sei como que faz. Deixa eu ver na internet. Primeira etapa, joga o alho poró no lixo. Segunda etapa, vai no McDonald's e desista desse pano louco. Eu acho melhor desistir, amor. Ok, enfim, o que que tem que fazer? Cortar aqui assim. Aham, e depois? Sim. Beleza. E os ingredientes mesmo que você vai usar pra fazer ele? O que que é? Sal, né? Sal, pimenta... Pimenta preta, né? Sim, pimenta do reino. Isso aqui é o que? Aham, caldo de vegetais, que é pra dar mais... Pra servir com o líquido pra molhar o alho poró, pro alho poró não ficar muito seco. Isso. E azeite, né? Azeite. Isso. Aqui está o alho poró que eu preparei. Ainda não coloquei no forno, obviamente. Mas já dá pra perceber que vai ficar bem gostoso, né? Tá. Quanto tempo no forno e a temperatura? Vai ficar de 35 a 45 minutos no forno. O forno vai estar configurado pra estar muito quente. 400 graus Fahrenheit. E eu coloquei sal, pimenta do reino e azeite. Ó, gente. Então, bota no forno. Ok. Tchau, Alho poró. Pronto. Patacita? E aí? E aí, como é que você fez? Então, já tá pronta, tá? Tá na hora de comer. Não? Então, falta assar a batata, né? Mas a batata eu temperei com sal e pimenta, azeite e... Que mais? Que mais? Alecrim. Ah, foi praticamente o que você fez nas carnes. Quase. Eu só não coloquei alho. Uma coisa que eu gostei é que os temperos, as três coisas que eles estão fazendo, são bem parecidos. Então, eu acho que tudo vai combinar muito bem. Quanto tempo no forno? 425 graus Fahrenheit. E eu acho que é pra pôr no forno por 35 minutos. Eu não lembro muito bem. Vou ter que olhar no meu celular. É, vamos fazer os figas, né? Pra dar tudo certo. Depois de mais de uma hora, porque a gente tava... Como se diz, ahm... Fazendo a batata e o alho poró, agora vamos pôr o cordeiro pra... Vou combinar um pouco. Uhum. Por três minutos. Quanto? Três minutos cada lado. E depois pôr no forno, ok? Exatamente. Por quanto tempo? De dez a quinze minutos vou ficar de olho e ver o ponto da carne. Nossa, parece até uma chefe de cozinha agora. Vou ver o ponto da carne. Três minutos cada lado e depois quantos dentro do forno? Dez, né? De dez a quinze, dependendo do ponto que você quer. Por aí. Depois da gordinha quase colocar fogo dentro de casa... Pois é. Olha o tanto de fumaça que tá aqui. Vamos lá. Pão de alho, galera. Cortei vários, tá vendo, ó? Vários negocinhos. E agora vou colocar aqui dentro alho e depois vou passar esse creme de alho que tá aqui. Todinho por cima e vou cobrir ele com o alumínio e vai ficar... Quinze minutos em fogo baixo. E depois de quinze minutos abro o alumínio mais cinco minutinhos. Vamos ver o que vai sair, porque eu nunca fiz. Bora caprichar aqui. Ei, gordinha! Tá pronto, hein? Aí, galera. Tudinho pra... O pão do alho ficou... Parece que tá bom, hein? Hummm! Olha aqui as batatinhas que a Abby fez. Essa carne da Fran. Fran tá aqui. E... Ela gosta de carne super bem passada, então por isso tá assim. É. Essa é a banho da Abby. Isso aqui é alho poror. Vamos provar essas coisitas, né? Vamos! Eu peguei só isso aqui, porque amanhã é o meu dia do lixo, talvez, não sei. Mas assim, eu tô comendo um pouquinho fora a noite, porque é comendo uma sonda gordinha, né, gente? Exatamente. Todo muçulmano no mundo, nesse dia, está muito animado. Eu, especialmente, estou super animada, porque tem muita comida aqui, então eu tentei um prato enorme aqui. Nossa senhora! Hashtag muçulmana gorda. Hashtag muçulmana gorda. Fran, é bom? É bom. Ok, provoca a... Garlic. Garlic. Bread. É bom. É bom? Pode sim? Pode. Isso é bom? Hummm... Tá bom? Hummm... Hummm... Vou provar, gente. Eu vi uma receita da internet e fiz. Nossa, tá muito bom. Uhum... Eu não sou tão fã, assim, quando eles comem aqui. Eles comem muito assim nos Estados Unidos, né? Que é a batata com casca. Eu não sou tão fã, mas ficou gostosa. Hummm... Uhum... Agora... Esse cordeiro, gente... Melhor coisa do prato. Tá muito gostoso o tempero. Né? Eu não posso dizer nada porque foi eu que fiz. Tá um pouquinho cheio esse prato, eu acho. Tô cuidando disso, ó. Pra quem viu aí o videozinho das compras, né, gordinha? Esse aqui é o doce, né? Do... De queijo com... Com fruta. Aqui o brownie. E esse aqui é o sorvetinho de menta. Menta com... 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 Chocolate! O primeiro prova vai ser doce aí. Estranho. De queijo. Tá com um cheiro maravilhoso. Bismillah. Hummm... Hummm... You finished? Hummm... I'm waiting for my ice cream. Ah, you want ice cream? Oh, this is for me. Ah, pessoas, esse aqui acabou o regime, tá? Give me some ice cream. Tô brincando. Tô brincando. E aí? Você teve um bom dia? Tive, tive. Obrigada, amor. E aí? Você também gostou do vídeo? Se você gostou, deixa aquele grande like. Pra também fortalecer e divulgar pra mais pessoas. E de sucesso estão aqui. Os links também estão na descrição. Lives frequentemente ou no Facebook ou no Instagram. E também, se você não receber o vídeo lá, vai aparecer o vídeo, ou foto, e por aí vai. Qual a hashtag pra que esse vídeo aqui deixe nos comentários? Você não vai falar nada. Eu vou falar... Feliz e... Obrigada, amor. Deixa aí nos comentários. Feliz e... Ela teve um dia feliz. Sim. E se inscreva aqui, ó. No botãozinho do Caso América, a gente tá rumo a 30 mil inscritos. E estão aparecendo os dois últimos vídeos. Por favor, vão lá, assistam e deixem um grande like. Assinem o sininho. Pra receber todos os vídeos. É nóis. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. E... Tchau!